Pessoal, agora falaremos um pouquinho mais sobre esse lindíssimo armário de cozinha que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Móveis, um produto de alta qualidade, um produto muito bonito, muita oportunidade de organização e um modelo que só tem que agregar na sua residência. Essa é a nossa cozinha exclusiva da Itatiaia, um modelo que possui 10 portas e 6 gavetas, um modelo que possui material predominante em aço, material muito resistente, muito duradouro, que vai te proporcionar uma resistência e uma durabilidade incrível. Vamos falar mais um pouquinho dele? Olha que detalhe bacana, seus puxadores. Bem clean mesmo, muito bonito. Adega, amplo espaço, um acabamento muito lindo mesmo, pessoal. Já desse lado aqui, olha, além de um amplo espaço, a gente pode verificar mais um ponto de qualidade dele, esse é o pistão a gás, dobradiças metálicas. Olha que legal. Amplo espaço, prateleira interna. A gente pode estar visualizando agora, que já são dobradiças metálicas com sistema slow motion. Então você não precisa se preocupar quanto a ficar batendo as portas. A gente pode dar uma encostadinha aqui, olha, e foi. Vai fechar. Sem danificar o produto. Produto de alta qualidade. Olha o amplo espaço disso aqui. Realmente um modelo muito incrível, pessoal. Um modelo que vai te proporcionar organização, resistência, mas que também é preciso um espaço bacana para estar adquirindo ele. Duas dessas portas serão essas duas que são basculhantes, tá? Seus puxadores aqui embaixo. Olha que legal. Três prateleiras internas, com amplo espaço. A gente não conta a base, tá? Bem bacana mesmo. Dobradiças metálicas com também sistema slow motion. Bem bonito. Mais espaço. Suas gavetas. Além de um amplo espaço, o que vai te proporcionar isso é nada mais, nada menos do que um material de alta qualidade. Corrediças telescópicas. É isso que garante essa abertura total de suas gavetas. Olha que bacana. Modelo muito bonito, pessoal. Detalhe lindíssimo aqui embaixo, olha. Com mais prateleira interna. E olha que incrível. Isso vai te proporcionar uma experiência realmente muito maravilhosa. Muito bacana, pessoal. Esse modelo aqui nós temos ele por um preço bastante acessível. Fizendo novamente que é um modelo recém-catalogado aqui na Estrela Móveis. Já falando um pouquinho mais do que ele vai estar ocupando. Ele possui uma altura de 2,22 metros. É uma profundidade de 52 centímetros. Vou estar mostrando aqui pra vocês direitinho. Então, realmente, é um modelo grande. Muito grande mesmo. Até pra te proporcionar toda essa qualidade necessita esse espaço, tá? E de largura ele possui 3,45 metros. Exatamente. 3,45 metros, pessoal. Realmente uma largura incrível. Pessoal, corram, aproveitem essa oportunidade. Realmente um modelo incrível que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Móveis. Um modelo que vai mudar sua experiência com armários de cozinha. Cozinha exclusiva Itatiaia. Justando pra aí, pessoal. Vamos lá. Tchau.